Os cana tá na operação, os cuscria na sacanagem Eles tão na operação, os cuscria na sacanagem É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da... Aqui no baile funk eu sei qual é o seu desejo Pode sarrar, pode sarrar, pode sarrar, pode sarrar na piroca que eu deixo Pode se rosa na piroca, pode se rosa na piroca, pode se rosa na piroca que eu deixo Pode se rosa na piroca, pode se rosa na piroca que eu deixo Eu vou gostar, como é lá no teu piru Vem pro baile funk, tu sabe que vai acontecer Os cria vai dar o papo, que vai fazer com você Eu vou, eu vou te comer, vou te for Novinha, vai parar de quatro, joga o seu cu, seu no par Tô menina, não para não, que vi o Didi pra se amar É bom, ser pra gostoso, que o bagulho tricador Agora eu vou, eu vou empurrando a pô E aí, Didiê Lohan, tá brabo mesmo nas produções, hein cachorro Eu sou o coração, os cria na sacanagem É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da Aqui no baile funk eu sei qual é seu desejo Pode sarrar, pode sarrar, pode sarrar, pode sarrar na piroca que eu deixo headastral, pode sarrar, pode sarrar na piroca que eu deixo Vem pro baile funk, tu sabe que vai acontecer Os cria vai dar o papo, o que vai fazer com você? Eu vou, eu vou te comer, vou tipo Novinha, vai parar de quatro, joga o seu cusão no par Eu vou, eu vou te comer, vou tipo Novinha, vai parar de quatro, joga o seu cusão no par Eu vou, eu vou, eu vou te comer, vou te comer Oike, pra mim você é o mais pica danado